O que é que tem? O que é que tem? Come ele, Lindinho. Ai, quase acertei, vocês viu? Vai pra cima, vai pra cima. Confia. Vai, 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 vai. Mais uma, mais uma. Ah, não acerta nem a palma. Não acerta do Gorky. Minha W é muito forte. O problema é que tinha um maluco que era muito bom no time, mas minha W é muito forte. O maluco é enjoado, velho, de AW. Meu Deus do céu. Ai, o fumaça... Entrou. Caverna. Mano, o... Salve, padrinho. Salve. Olha aí, tamo junto. Boa. Boa, Neymar. É nóis, é nóis. Tamo junto. Ousadia e alegria é nóis. Ó, o do Boltz eu vou dar um untap, tá? Daí o outro não resolve. Beleza, deixei na frente aqui que... Tá. Deixando. O máximo. Tá vendo? Que isso. Não foi aquele negócio? Foi. Foi. Foi mal. Me deu uma vontade. Ence, ence, ence. Chuker, bruker, bel. Chuker, bruker, bel. Chuker, bruker, bel. Tem um embaixo aqui. Aô? Sai, 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 sai. Sai! Respeita o pai! Que o pai tá o quê, ó? O pai tá o quê, ó. Tá aí na tela. Hã? Mano, olha, olha, olha o shape do rapaz ali. Aqui eu devia ter uns 14 anos, 15 anos. Primeiro colegial é isso, né? Até menos. 14 anos. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí, né? Olha aí. Olha aí. Fala dele, velho. Fala dele. O Grilo tá trabalhando. O Neymar? Vocês querem que eu chamo o Neymar pra jogar? Eu já chamei. Só que assim, ele é tão famoso. Eu acho que ele é mais famoso que o Gal, até. E aí ele nem consegue ver minha mensagem do Twitter, entendeu? É difícil pra ele. Ele é mais famoso que o Gal, sim. Ele já jogou no Barcelona. Ele é mais famoso, lógico, né? Então, aí ele... Aí a água que a gente bebe, ela não é potável, né? Água de São Paulo, não sei os outros estados. Então, eu tô pensando em começar a comprar água. Porque parece que essas águas tratadas, ela tem cloro. E dá pedra no rim. E aí, vem tchau. E aí ele está dedicado ao força e até Ramp for Coal. Aí tem tempo de prazer. Comido com o prazer. Nato, no molotov, não canto. Não sådan ele lá. A parte dele. E a Flamie tem todo o BIRTHDAY CAKE! 3 kills, 4 kills! Temos a acción com omano sem poder. E a Nato, a Semple Counter. E continua a fazer isso? Não. Ele comenta com o P250, ele tá batido voltando. Ele se flutando bem. Ele tem todo o P2 50. Ele está feito feito de Mons. Ele está ficando com o P2, ele. Ele tá com o resultado com o BOM. atrás, o Rush ainda tentando encontrar um um-on-ones, o Perfecto está ficando no open, o Rush também tem um jogo, tem uma chance, e o Rush está fazendo o darts, ele tem eles todos! PlayMath, cara, a complexe está no jogo, a complexe está no jogo, ah não Nato, meu Deus, meu irmão, meu irmão do céu, brother do céu, isso é uma semifinal, porra, meus olhos estão sangrando, meu irmão. Jogar com o Galgal, porra, seria um prazer, uma honra, quem sabe o dia, o Regalgal é nóis. Não chegou o convite, NJ. Pra mim também não, Rá, príncipe daqui. Galgal, mano, que isso, Ney Ney, porra, a honra seria minha, velho, que isso, que isso, velho, será que ele está falando Galgal sou eu, velho, será que é eu, velho, não é, velho, é, não é, velho, orra, seria, que isso, velho. Liga, 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 liga o CT. Ah, mano, nem vi da onde ir, mano. Caralho. 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 Eu acredito, o cara não vai ficar bagunçando meu bomb não, velho, o cara não vai ficar bagunçando meu bomb não, quer saber, vai ficar roxando B, eu quero ver roxar B de novo. Eu vou ficar aqui cachorro já. Tem B, tem B, tem B. 3B, 3B. Tem B entrando. Perdem também depois aquela ronda a jogar contra um semi-bike, contra aquelas digal, é certo também resgataram uma ronda. Oh! Mentira! Ai, 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 alguém faça clipe grande! Ai, meu, que cagalhão agora trazido pela D7. Eu acho que nem ela própria, acho que nem ela própria acredita. Eu acho que não é verdade, não é verdade, não é verdade. Essa flash aqui é tabelada pro... Vai, eu tô no refrede. Sacaram tudo aqui na banana. Banana é nossa. Ele... Ele subiu... Ele subiu de novo no BTT. Rush B, Rush B, hein? Rush B? Pela direita, pela direita, direita. Vou fazer a flash por cima. Nossa! Ó, HE no pé. Pode ir, pode ir que eu tô na contenção. Bora. Bora. Molotovei. Ah, não. Smokei, smokei. Pode passar, pode passar pra B. Cego, cego. Plantando, plantando, bom. Eu morri. Meu Deus! Acho que eu tô andando muito com Boltz, por isso que eu tô ficando bom, véi. É... Ah, mentira. Isso é mentira. Esse avanço pelo banheiro... Vai ter confronto. E... O que é isso? São duas na sequência, já pega mais um... Tucked on into the bombsite itself. Oh, wow. They've completely forgotten about Megas position. He's found a second. That's a third. Oh, my God! That's... And maybe save them for another round. Unless Tessus... Can change their odds. 20 seconds now. Has to get a move on. On the run now. Bomb... Not to hand. And Megas still... On patrol. He's got the angle on it. But Tessus has his head. And now, suddenly, low HP. 12 HP. And Dupree... He's on the upper side of things. Is there time to plant? This is gonna be so close. Five seconds. Four. I think he's just got that. Yeah. Bomb heard the ladder too. And he's heard the steps. Tessus knows what's happening. Did Dupree see him? Out on the... Oh, my God! Tessus saving the day! That looked like... It was all... Cinco de agacha, eu tô aqui. Já vai, BT. Cinco KKKKKKKKKKKKK. Come on, let's go! Cinco KKKKKKKKK... Ah, velho, alguém explica, velho. O BT, ele tá aí, velho, no corre, né, velho? Hoje ele pegou cinco mil assistindo a live e aí, velho, a pessoa se emociona, né, velho? A pessoa se emociona. Só é o que eu falo, velho. Só quem, né, quem corre atrás e faz as coisas às vezes sente a emoção de você conquistando. As metas, né, velho? Conseguir dez pessoas, cinco pessoas, cem pessoas assistindo, né, velho? É, cinco mil sem KKKKKKKKKKK, tudo mais, velho, né? Agora, é... Deixa eu ver. Parabéns, BT, viu? Ele merece, velho. BT tem um coração bom. É uma pessoa do bem aí. Tá nessa também há quanto tempo, né? No corre aí dos esportes, velho, né? Dos games. E aí, mano? É... É... Puxa. Puxa que vieram fundo. Já se foram, velho. Um... A gente tem o que colocou. É... Puxa que trai horse, velho. Puxa... Puxa! 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 Que tapa, velho. e Blame, em com outra complexidade. Eles colocaram um fim abrupto para esse A-play. Eles flasharam o Confi aqui para levar mais um pouco, e tudo é para o Yampi. Confi ganha o melhor, quatro no round. Clímpico, mas...